E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos mostrar e falar e conversar e explorar e analisar e comentar os novos operadores do Rainbow Six Siege que foram anunciados nas finais da Pro League que estão acontecendo aqui em São Paulo, certo? Então no intervalo entre as semifinais e a final, eles mostraram não só o novo mapa, como os novos operadores. Esse vídeo será para falar sobre os novos operadores, porque eu ainda não consegui formar uma opinião sobre o mapa. Conseguirei amanhã, porque amanhã já libera o TTS, então, mano, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações, me segue nas redes sociais e na Twitch, que amanhã vai ser o dia inteiro o Rainbow Six explorando a nova DLC. Demorou? Então estamos prontos, vocês vão ver aí que eu vou dar o play aqui na live que rolou, rolou uma partidinha, então vamos juntos analisar o que está acontecendo. A partir de agora a gente está começando a analisar a Dokaeb, o que a Dokaeb faz? Vocês viram aquele tabletzinho na mão dela? Esse tabletzinho dela aqui, deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem enxergar, né? Então ela vai entrar, então essa é a Dokaeb, ela é um personagem de ataque com 2 de armadura e 2 de defesa. Assim que ela mata um personagem, que nem ela deu esse bocão na ela, percebam que no chão ficou um celularzinho, bem no meio da tela e bem perto da Kog, tem um celularzinho ali. O que esse celularzinho quer dizer? Se você chegar com a Dokaeb perto desse celular, você consegue hackear as câmeras adversárias, né? Lembra que na hora que você está defendendo, você puxa o celular para olhar as câmeras, né? Então, se você estiver atacando, você hackeia aquele celular e você tem acesso às câmeras da defesa. A defesa é alertada que você tenha acesso a essas câmeras. E além disso, ela tem esse tabletzinho que é o Call to Defenders, ou ligar para os defensores. Ela hackeia o sistema do prédio, ela liga para os celulares dos defensores. O celular do defensor vai ficar fazendo barulho até que a Dokaeb, até que o cara aperte para desativar, só que tipo tirar, ó. Aí, ó, a pessoa fica com esse celular apitando. Para ela desligar, tem que fazer essa animação. Então, é a chance da Dokaeb de pegar umas kills. Ela escuta o celular, ela sabe onde o cara está. E aí, se o cara parar para desarmar o negócio, ó, ela já sabia que ela estava ali, entendeu? Porque ela ouviu o celular dele tocando. A Dokaeb é um personagem de ataque 2 barra 2, que vem com a DLC nova. É um personagem bem... Ali, ó. Viu, ó, na animaçãozinha de desligar o celular. Muito maneira, tá? E quando tem alguém na sua câmera, você sabe. Beleza? A gente vai falar agora também do vídeo. Eu já comecei a jogar com vídeo ou vídeo. Eu ainda não consegui, mas enfim, ó. Olha o celular dele, hackeado pela Dokaeb. Ó, o celular da ela. Não, ainda estamos na etapa de falar da Dokaeb e mostrar algumas jogadas com ela. Ela tem um rifle single shot, né? Aqueles DMRs. E, ó, ela vai hackear a câmera agora, ó. Matou o vídeo ali, que é um personagem que a gente vai falar também. E aí, ela vai ter acesso às câmeras da defesa. Olha que parada. Ó, pé! Ela marca, né? Moleque, é muito errado esse personagem. Mas, da maneira, aí, ó. Olha isso, mano. Meu amigo. Mas, tudo bem. Legal. Divertido, divertido. Bom, acho que a gente chegou agora no vídeo. Provavelmente é isso mesmo, né? É. Então, tá mostrando aí como o Milt age com ele e tudo mais. Não, por que ele tá mostrando? Ah, tá. O Milt, ele trava a Dokaeb. Bem, estamos na Dokaeb. Na hora que for passar o vídeo, vai passar a fotinha dele ali, né? Então, passando como você counter a Dokaeb. Porque, por exemplo, ela não consegue hackear o drone do Echo, né? O Yokai. As câmeras ficam alertadas. Então, você sabe. E agora, chegamos no vídeo. Como vocês puderam ver, o vídeo, ele fica invisível, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ahn... Pera aí. Que tapa que a gente tá aqui, mano? Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria chegar exatamente na parte que ele ficou invisível. É aqui, ó. Então, tá. É nessa parte aí que ele fica... Ó, ó, ó. Apareceu. O que que eu vi? O vídeo é um personagem roamer. Ou seja, desses que circulam pelo mapa. E a habilidade dele, como eu falei, é ficar invisível. Só que para os drones e câmeras, ok? Então, quando você ativa o drone do vídeo, o drone adversário não te enxerga. Porém, vocês estão vendo essa barrinha embaixo aí, ó? Isso é quando você tá invisível, né? Então, o vídeo ativou a invisibilidade. Fica aquela barrinha ali embaixo. Aquela, tipo, um amp, assim, né? Avisando que você tá invisível. Os drones também enxergam essa barrinha. Então, eles sabem que... Ó, o drone sabe... Viu? Ó o redor do drone. Eles sabem que o vídeo está na região. Porém, ele não consegue enxergar o vídeo. Eu achei, a princípio, que ele tava muito quebrado. Mas é porque com a do Kaeb, ela foi anunciada por último. O roamer, ele vai ser muito difícil. Vai ser uma função muito complicada de se fazer, tá? E por último, a Zofia, irmã da Ela. A Zofia tem uma lança-granadas. Foi o lançamento que a galera menos ligou, porque os outros dois são muito absurdos. Mas ela tem uma lança-granada que tem dois tipos de carga. Uma granada de stun e uma granada de destruição. Ela derruba paredes. Ela, se não me engano, é um personagem 2-2. Se eu não me engano, eu tenho quase plena certeza disso. A arma primária dela é bem fortinha. Ela tem uma arma parecida com aquela segunda arma do capitão. Não é uma secundária, mas é a segunda arma do capitão e tal. Tem rifle de assalto muito rápido também. E tem a pistola com o Reds.Sight. Olha isso aí, que parada maneira, né? Eu não sei, eu não sei. Ela é assim, é o que o pessoal gostou, mas foi o menos assim. Todo mundo ia falar, ah, é OP. O pessoal gostou. Ela tem a stun grenade dela. Ela quebra paredes e tal, com as nossas granadas. Mas, oficialmente, ela foi o menor dos destaques, porque a do Kaeb e o vídeo são muito absurdos. Certo, meus queridos? Eu acho que com isso a gente cobriu já os três novos operadores. Vocês viram algumas cenas aí do mapa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou fazendo ele rapidinho, porque amanhã tem gameplay. O dia inteiro, ao vivo, desta nova DLC de Rainbow Sexy aqui no meu canal. Tanto no YouTube, quanto principalmente lá no Twitch. Eu devo ficar o dia inteiro em live amanhã. Então, estou te esperando lá. Twitch.tv.com.br Vamos testar no servidor TTS os novos operadores. Eu gostei muito da do Kaeb. Ela é a minha favorita, tá? Outra coisa. O vídeo, né? Ele fica invisível. Mas, para você counterar, você pode counterar ele com a IQ. Porque o computadorzinho da IQ enxerga o computador que tem nas costas do vídeo, que é o que faz ele invisível. Na verdade, não é que ele fica invisível. Ele hackeia os drones adversários. Por isso que o drone não enxerga ele. Então, num constante hack desse drone, para que o drone não consiga identificar ele, né? A imagem dele. Então, você sabe que ele está ali. Você escuta ele, mas você não enxerga ele. Então, os atacantes nunca saberão exatamente onde está esse roamer. A hora que anunciaram, todo mundo ficou muito preocupado. Porque o roaming estava muito forte, certo? Mas aí, vem a Docaeb e mostra que se você for roamer e você morrer, você coloca o seu time numa tremenda duma enrascada. Só saberemos direito como vai ser a partir de amanhã. É óbvio que ainda tem uma longa fase de testes até ser implementado. Creio que deve ser implementado lá para dezembro, por aí. Então, estamos muito ansiosos para que esses novos operadores estejam disponíveis o mais rápido possível. Não é mesmo, meus queridos? Então, é isso. Espero vocês amanhã com muito mais conteúdo de Rainbow Six Siege. Nessa DLC, maravilhosa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijinho. Até lá. E tchau.